Pessoal, relatando aqui o ocorrido, nós normalmente sempre postamos os vídeos de quarta a domingo às 19h. Eu vou postar esse vídeo que eu estou falando agora a respeito do ocorrido, eu vou postar ele numa terça-feira. Será típico esse vídeo porque não será de dica, será mesmo para explanar o que aconteceu com a gente agora aqui em Analandia. Nós chegamos em Analandia ontem, por volta de mais ou menos umas 18h30, mais ou menos por volta desse horário. E nós tínhamos já reservado um local, que inclusive, quando eu enviei a mensagem para esse local, eu sempre envio mensagem para alguns locais para dormir, para alimentação não, mas para dormir, eu tenho feito isso para ver se ajuda um pouco a economizar. A gente tem tido bastante dificuldade para a continuidade dos passeios, porque é muito despendioso. A gente gasta de combustível por volta de uns 300, 400 reais, porque é diesel. Diesel está bem caro. Então, é mais ou menos de 300 a 400 reais que a gente gasta de combustível. E a nossa oficina, ela é um ovo, ela é muito pequena. A gente não tem muito... não tem dinheiro. Nós não temos dinheiro. Na verdade, é essa. Pagamos aluguel, a gente sabe quanto gasta com a ferramenta, a gente sabe quanto que gasta com água, luz, internet, sabe quanto gasta com peça de carros de cliente. Às vezes você vai tirar uma peça, quebra uma outra peça sem querer, porque as peças, elas têm uma data de validade. Às vezes você vai tirar uma, uma outra quebra, a gente não puta o cliente a pagar esse valor da peça que foi quebrada, né? Porque ele já chegou lá com um problema para a resolução. O máximo que a gente pode fazer para ajudar o cliente, a gente faz dentro do nosso formato. Só que, outra coisa, a gente não ganha em peça. Então, a maioria das mecânicas, elas ganham na mão de obra e elas ganham na peça. Elas compram a peça, colocam o valor em cima e transferem esse valor para o cliente pagar peça com mão de obra. A gente não faz. Desde o início, quando a gente iniciou a oficina, há seis, sete anos atrás, né? Isso. A gente já iniciou com esse projeto de ajudar as pessoas. Então, a gente ganha? Sim, ganha. Deus coloca sempre clientes maravilhosos próximos da gente, anjos mesmo. A gente ganha, sim. Só que não ganha suficientemente para estar arcando com essas viagens que a gente tem feito sem uma grande economia. Por exemplo, ontem a gente trouxe comida que eu fiz em casa para almoçar. E provavelmente a gente vai almoçar essa mesma comida hoje. Então, às vezes, a gente consegue ir num restaurante? Sim. A grande maioria das vezes, a gente não consegue. Então, na hospedagem, o que a gente tem feito? A gente tem pego e enviado mensagem para alguns locais, daquele lugar onde a gente pretende dormir, no sábado, pedindo uma parceria. Então, a gente filma aquele local. Se o local aceitar a parceria, beleza. Se ele não aceitar, a gente filma com o mesmo carinho e do mesmo jeito. Porque a gente sempre precisa de um lugar para dormir do sábado para o domingo. O que aconteceu foi? Eu enviei a mensagem para alguns locais aqui de Analandia. Um deles já de pronto me respondeu, informando que nós teríamos gratuidade na hospedagem. E foi assim que nós viemos, com essa gratuidade. Eu trouxe o almoço já de casa. Colocamos R$370,00 de combustível. E viemos para Analandia já com salgadinho para comer no meio do caminho. Se por acaso desce muito sono, que a gente faz isso. Quando está com muito sono, a gente come um salgadinho e já dá uma melhorada. O almoço a gente trouxe de casa. E a hospedagem a gente já tinha garantido. Quando a gente chegou na hospedagem, estava tudo certo. Tudo ok, armamos a barraca. Chegamos com um dia muito lindo, né? Finalzinho de dia. Estava bem bonita a paisagem assim, na entrada da cidade. Muito bonita. A gente já ficou com aquela alegria, aquela felicidade. Armamos a nossa barraca. E até aí estava tudo bem. Fomos até o centro. Lanchamos lá no... Espera aí que eu vou pegar aqui o folheto, porque eu nunca lembro. Lanchamos no quiosque da Dona Tereza. Uma batata frita maravilhosa. Que nos custou pouco. Um montante assim, bem gigante de batata frita com queijo. A gente pagou R$22,00. Tomamos uma cerveja. Foi isso que a gente consumiu. Nem taxa administrativa ela não cobra. Voltamos para a nossa barraca. Quando a gente voltou para a barraca, que deitou para tentar dormir, por volta de mais ou menos umas 22 horas, eu comecei a ouvir bastante barulho, muito barulho, de pessoas falando alto, assim, desconfortável, risadas muito altas, palavrões, palavrões mil. Não é, Cleiton? Não é, Cleiton. Então, o que a gente fez? Eu enviei mensagem para o dono do local e perguntei se o som cessaria em algum momento. Ele simplesmente não viu. Liguei três vezes, também continuou sem ver. Quando deu mais ou menos por volta de 22 horas e 40 minutos, nós nos cansamos porque eles colocaram o som. Olha o morro do Cuscozeiro. Eles colocaram o som. E nessa deles colocarem o som... Ô, Cleiton, você pode parar aqui só um pouquinho? Porque aí eu continuo falando, mas a gente não perde as paisagens futuras. Aqui atrapalha se parar aqui? Não, a gente dá um... Aí o que eu fiz? Falei, Cleiton, é o seguinte, a gente não vai conseguir dormir, né? A gente já tinha acordado muito cedo, no sábado, para começar as viagens. A gente começou por onde ontem? Ontem começou por Limeira. Começamos a viagem por Limeira ontem, que a gente vem fazendo uma rota, né? Para nos ajudar com combustível. O nosso sonho é conhecer cidade por cidade do Brasil. Então, o que a gente fez? A gente pegou e começou por Limeira. E foi indo cidade, 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 até chegar a Santa Gertrudes. A gente foi em Limeira, foi em Iracemápolis, Cordeirópolis, Santa Gertrudes. E veio para Analândia. Quando a gente chegou aqui em Analândia, qual que era a nossa ideia? Vamos dormir e descansar, para amanhã fazer uma boa filmagem em Analândia e mostrar. Isso daqui para a gente é um prazer? Sim, mas isso daqui para a gente também é um trabalho. A gente cansa com isso daqui, a gente anda muito, não é, Cleiton? A gente anda bastante, a gente tenta de tudo para mostrar o máximo que nos é possível mostrar. Conhecemos tudo? Não. Mas a gente tenta o máximo que é possível mostrar o melhor possível para todo mundo. Qual que é a missão nossa aqui? São pessoas que já moraram na cidade, veram a evolução daquela cidade depois de 10, 20 anos. Essa é a nossa ideia. Então, a gente quer fazer o nosso bem para a gente? Quer passear, conhecer essas maravilhas de Deus? Sim. Mas a gente quer fazer também o bem para o próximo. Do mesmo jeito que a gente tenta fazer na oficina, a gente tenta fazer também por aqui. Mostrar essas belezas, mostrar o que vale a pena e o que não vale a pena ir em um local, pelo nosso ponto de vista. Mostrar para a pessoa que mora naquele local, o quanto o local dela é bom e às vezes ela não está prestando atenção. É isso que a gente faz. Continuando a história. O que eu fiz? Entrei em contato na pousada da Marli. Liguei lá para a pousada. Era mais de 10h40 da noite. Ela me atendeu com o maior carinho do mundo. Atendeu. Expliquei a situação. Não falei que tinha canal no YouTube. Só falei para ela. Estamos em um local e não estamos conseguindo dormir por conta do barulho. Amanhã nós temos que acordar cedinho e precisamos dormir. Você teria um lugar, um quarto, que você pudesse nos ceder? E qual seria o valor? Aí ela falou. É R$290. Seria para quando? Eu falei. Não, é para agora. Para esse minuto. Para agora. Agora, nesse momento. Você conseguiria nos receber nesse momento? Aí ela falou assim. Sim? Então tá bom. Então pode vir. Vem então. Aí eu falei. O valor você consegue melhorar? Esse valor? Porque a gente está em uma situação difícil mesmo. A gente já tinha vindo para um outro local. Tudo bem. Porque esse local não seria pago. Ele seria gratuito. Mas dentro do nosso projeto a gente precisa realmente dormir para continuar ele, né? Isso não foi explicado para ela. Tudo bem. Ela falou. Não, tudo bem. Eu faço R$240. Então ela diminuiu R$50. Gente. Nós pegamos a nossa barraca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha a situação disso. A gente não guardou nada da forma correta. A gente fez assim. Vap, 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 vap. Jogou tudo dentro da caminhonete. E na hora que a gente estava saindo no portão. O rapaz pegou e chamou o Clayton. Aí falou para ele. Oh, rapaz. Me desculpa aí pelo barulho. Foi o que ele falou, Clayton? Para ti? Ele falou assim. Pô, cara. Me perdoa. Desculpa aí. Eu ter feito isso aí. Eu falei. Não, cara. Desculpa aí hoje de atrapalhar vocês aí. Vocês estão na festa aí comemorando aí. Né? Bebendo, brincando. Pode continuar aí. A gente foi embora. Aí quando chegamos lá na pousada da Marlene. Fomos super bem atendidos por ela e pelo Celso. Celso que foi abrir o portão. Entramos num silêncio maravilhoso. E hoje de manhã a gente já acordou vendo que a gente estava num paraíso. Porque eu não tinha nenhuma noção. Né? Nenhuma. Nenhuma ideia. Então, assim, só quero deixar registrado que você tem uma pousada, pensa um pouquinho na outra pessoa. Pensa no seu próximo. Tudo que a gente faz na nossa vida que seja pensando também no outro, sempre tem sucesso. Sempre. Não tem nada que a gente pense no outro, além de pensar em nós mesmos, que a gente não tenha sucesso. Segundo, gratidão, mas extrema gratidão pela pousada que nos acolheu. Muita gratidão mesmo. Se não fosse isso, hoje nós não teríamos tido essa oportunidade, ó. de estar contemplando bem, de estar contemplando com saúde, de ter dormido bem e estar contemplando bem e mostrando pra vocês com o máximo de carinho o que é possível. Então, é isso. Foi isso que aconteceu com a nossa cidadinha aqui em Analândia. E agora a gente vai continuar o nosso trajeto. Aqui é a entrada da cidade. Bom dia. Tchau. Obrigado.